Xuxa sopra baixinho Esquece né galera Eu fui tentar fazer a imitação por o Kuchu da menina aqui Mas tudo bem né Galera é o seguinte A gente tá aqui com a skin da Xuxa A Xuxete A Xuxinha A Xuxete Que agora tá na Band Ou na Record Não sei Né A gente A gente costuma se esquecer né Eu tô com a skin antiga né Quer dizer a roupa antiga da Xuxa Porque gostava mais da Xuxa Quando ela era legal Quando ela não era sapato Não mentira Quando ela era legal Tipo quando ela era só pra baixinho mesmo Hoje ela é pra todas as idades O que é uma pena Eu gostava tanto dela Mentira Tô zoando tá galera Sou muito macho Tô zoando galera Gosto de brincar com vocês Tá E esse bloco aí mano Que isso Que absurdo mano Ah para velho Que absurdo Mano nunca vi bugar o bloco desse servidor mano Como assim Que RueBR Rua Oh 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 Vim de dar excursão de bolonhesa galera E eu vim pra ganhar meu bem Oh louco Que isso Vamos fazer o seguinte Vamos equipar certo aqui O animal deteta Vamos lá Vamos matar aquele carinha ali ó Que parece que não leva aqui no Quebec Parece que vai morrer também né Meu amigo Ih morreu Morreu Tadinho Quem foi o idiota que matou ele Na moral Mano só pode ter sido aquele tal de Stux lá mano Que tá matando todo mundo Olha 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 como é Chato ele Ih matei mais um Mano hoje eu tô pro Belelé ó Véi Hoje a Xuxa aqui mano Vai fazer um estraguinho Só para baixinhos né mano A Xuxa A Xuxa Ok 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 a gente vai fazer o seguinte Ah não Oh 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 Nossa mano Que Louco que eu fiz mano Mano Ninguém faz isso Ninguém Ninguém faz isso Ninguém Só o Stux mano Só o Stux Ele é o melhor jogador de Minecraft do mundo Só o Stux faz isso Ninguém mais faz Mano Duvido alguém fazer isso mano Na moral Nem eu faço mais mano Nem eu Eu nunca mais faço isso na minha vida véi Que louco que eu fiz véi Oh na moral mano Eu fiquei até tonto mano Depois que eu fiz isso véi Você é louco Oh Amigo Amigo Tá Pera aí Tem um cara Atirando no meu amigo aqui Oh Meu jovem Cai fora daí Ah levou dano Pensei que não tinha levado dano Oh e esse lag aqui Que tá rolando comigo mano Esse lag é absurdo Opa Isso daqui é muito gostoso Tá Vamos lá Todo mundo sabe que aquilo ali é muito Isso daqui também é muito gostoso Parabéns a todos os envolvidos Galera Vamos lá Eu preciso de Só uma enderpeu Tá Mano É sério Só uma enderpeuzinha Ai Ó maluco Eu tava tentando te ajudar lá Tu veio pra me matar mano Ó que absurdo Tá vendo galera Vocês dão 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 Tipo Liberdade pras pessoas Eles vão lá e tentam te matar Que absurdo mesmo né mano Tudo bem A gente não se importa com esses caras A gente vai indo lá Pra esse lado Opa Tem só hein Ah o cara tá subindo ali a água Beleza A gente vai fazer o seguinte Ok Ok E vralzete mano E vralzete Cai fora daí Cai fora daí Morre aí Morre Morre Ah O cara pensa Não o cara pensou né Acho que ele foi um carinho que falou assim Não hoje eu vou pensar Que eu vou matar o Stux ali Né Eu não sei Eu não sei o que O que que dá na cabeça desse pessoal De pensar que consegue me matar né velho Que absurdo Tá ó A gente vai tirar a água desse cara aqui Tô ligado que ele tá subindo lá Beleza Agora a gente vai Indo matar todo mundo né Pera aí Pera aí Pera aí Que eu tô ligado O carinho tá subindo ainda né O carinho tá subindo Olha lá A gente mata né A gente O cara pensa né Meus amigos Ai ai mano Ô doce vingança mano Tá subindo ainda Mas vai morrer já Não tem como ele subir Opa E aí meu jovem E aí cara Tudo bem mano Como é que tu tá aí velho Tu tá supimpa Tá Tá se divertindo aqui Opa Pera aí Foi isso que tu ia fazer aí O que tu ia fazer Conte-me mais cara Conte-me mais Vamos fazer o seguinte aqui ó Ele comeu maçã Foi impressão minha Você comeu Você tá pensando Em comer maçã Na minha frente Mano sai Sai A xuxa A xuxa Só para baixinhos aqui Vai te dar um pau mano Ih ele comeu aquela maçã Do capirote Ai eu viajei Viajei Pera aí Pera aí A gente vai ter que fazer o seguinte Ele tá conseguindo nos combar Ele tá conseguindo nos combar A gente tá conseguindo combar Ele também Combinho Combinho A gente vai acabar caindo ali mano Que eu tô ligado Vem pra caixa Você também Vem Yeah Ah tô sem item Nossa tô sem item não Tava sem coisa mano Pera aí Ô meu amigo Você tá ligado que eu tenho mais maçã Do que tu né Você tá ligado né Você tá ligado que tipo Todo mundo tem mais maçã do que Tchau Tá Chato Chatinho Você tá Tava tentando matar o cara ali Aí você vem Tipo todo o serelep Pra cima de mim Ó mais um Mais um Não 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 Mano Mano Na boa velho Ó a xuxete aqui mano Tipo mó louca da vida mano Ganhando todas Aí o cara só Pau Mano Me cospe na cara Não é mesmo Era você né Que eu tava lutando Era você né Taxa Taxa 13 Taxa 12 Taxa Meu E vamos Comece Era pra ter começado né Começou a fazer o A carinha dele Que engraçadinha A carinha dele Engraçadinha Bom A gente vai agora pegar os itens aqui E já pro fist mano Já pro fist Mentira A gente não vai pro fist A gente vai matar Os caras que tá aqui ó A gente vai matar A gente vai matar A gente tem que se preparar Aqui ó A gente matou já A gente já matou mano A gente já corre pro fist Tá ligado meu irmão Ou pra ilha dele né Pra ilha dele eu acho que vai ter itens melhores Né Do que qualquer outro Aqui a gente já podia ter pulado Eu que sou burro Ok Ah O cara tinha enderpeu Meu Deus O cara é muito burro mano Na boa Que isso véi O cara Mano Não é possível Mano Não é possível Que o cara morreu com esses itens Galera É o nosso dia de sorte Acho que é o nosso dia de sorte Teve mais um carinha aqui Que caiu aqui também Esse daqui Que tá muito engraçadinho Né O que que rolou aqui Eu não Né Eu não entendi Não entendi Ó Olha lá Mano Que 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 esse pessoal pensa Que vai conseguir me matar Não É sério Ô Tasha Me dá licença aqui Me dá licença Eu quero te fazer uma pergunta Você comeu a maçã dourada Né Eu tô ligado Que você comeu Sua safrada Você comeu a maçã Douradinha Ai caralho Vou morrer Pera aí Pera aí moça Deixa eu comer essa maçã aqui Fazer o seguinte Fazer o seguinte Ó Fazer o seguinte Opa Quase que Ó O cara chegando aqui O cara chegando de boa aqui Que isso mano A gente tinha uma impressão minha Fazer o seguinte Fazer o seguinte Fazer o seguinte A gente vai ver Pra onde que eles vão Ó Matou Matou A gente só vai fazer o seguinte galera A gente só vai fazer o seguinte Vamos pegar aqui ó Stand damage Ok A gente toca ali ó Toca nele mano Faz o seguinte mano Já que ele tem a maçã A gente joga ele pra fora Tá ligado meu irmão Mano É a tática galera Vocês tem que ter tática A Xuxa A Xuxa só para o baixinho Tem a tática É gente A Xuxa só para baixinhos Hoje eu vou dar Um biscoito para todo mundo É isso aí Parabéns Que você manja da Das malevolência né Vamos ver o que que temos aqui Nada né Só Só item cu né mano Só item Só item cu mano Mesmo Que isso Que absurdo Ó Vamos pegar aquele cara ali ó Aquele cara Desavisado ali ó Desavisado Desavisado Não foi pro fist Foi pro fist Eu fui meio que Expurgado ali do meu bloco Não entendi também Tudo bem A gente vem pro fist A gente vem pro fist Porque o cara tá aqui ó mano Ele pensa né Pensou né meu amigo Pensou né Dá licença Licença Obrigado 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 Já matamos um cara ali Opa chegou mais um aqui ó Pensando que vai me matar né Matou Matou mesmo né Né Gente a Xuxa tem que ter meio que cuidado assim né mano Porque as vezes acaba acontecendo essas coisas que a gente não quer né Deixa eu tomar uma aguita aqui Mas agora galera a gente vai pra última partida aqui E a gente vai tentar ganhar né mano A gente tenta Mano a gente tenta Ou a gente não tenta A gente ganha agora galera Desculpa Falei errado né Acontece As vezes eu acabo falando errado mesmo Pera aí Mais uma Mais uma Só mais uma Só mais Que isso Você não morre Você decidiu né Hoje eu não vou morrer É Só pode ser isso né Só pode ser isso mano Só Não É absurdo Né Essas pessoas que não morrem Ok Ó Caiu aqui Eita Caralho Caralho Mano Ó Na moral Não Aquela ali não foi a última O cara é invisível Vem na minha mano Caralho Que absurdo A gente já vai direto nessa daqui mano Ó viu Começou a tocar Bem na hora Beleza A gente vai aqui Vai pegar os itens Vai pegar coisa boa Algumas coisinhas ruins A gente deixa Isso daqui é muito bom A gente equipa A gente vai fazer o seguinte A gente vai pra cá Pra esse carinha aqui ó A gente já vai pra esse carinha aqui Né A gente vai dar weakness nele Porque a gente tem que tomar cuidado né E beleza Matamos Beleza Perfeito Namorada Ok Ele tem maçãzinha Douradinha Mano Ele poderia ter muito bem De ter comido essa maçã Tudo bem Ele não comeu Ok O que a gente vai fazer A gente vai matar esse carinha aqui ó Esse carinha aqui ó Esse carinha aqui tá pensando Que é muito engraçadinho né mano Tá pensando né Só pensa né meu amigo Só pensa né meu amigo Oita carinha Para com essa porra aí Para Ó Não não bundão Não Ah Chupa 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 Não Mano tá mal bem velho Mas galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar o vídeo E seu like Um comentário E um favorito também galera E se você viu o vídeo até agora Hashtag amor aí nos comentários Galera Amor mano Porque é bem de baixinho E é de amor Então é isso Muito obrigado por assistir até agora E fui